Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a obra deste ciclo aqui no Clube de Leitura do Instituto Flamboyant. Nós estamos lendo o livro Véspera, de Carla Madeira, uma autora mineira que nasceu em 64 e que estreou na literatura em 2014, com o romance Tudo é Rio. Em 2018, ela lançou o livro A Natureza da Mordida e em 2023, o livro Véspera. A Carla Madeira, ela largou um curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Foi professora de redação publicitária na UFMG e hoje ela é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro. Carla Madeira tem uma escrita leve, fluente, poética. Nós leremos um texto em prosa, romances, porém com uma carga metafórica que faz com que o cotidiano se torne mais bonito, ainda que trágico, ainda que duro, ainda que nem sempre fácil, mas belo. Belo como só a literatura pode fazer o cotidiano. Eu tô esperando vocês pra vir comigo nessa jornada. Nessa jornada hoje, agora, mas que começou antes, na véspera.